Animais que não, por exemplo, o peixe no aquário, o que que ele deve pensar? Caraca, por que que o mar diminuiu tanto assim? E o peixe, a memória dele só dura 5 segundos. Então é uma coisa do tipo assim, em 5 segundos, cara, o peixe deve falar, caramba, por que que o mar diminuiu tanto? Caramba, por que que o mar diminuiu tanto? De novo. E o passarinho na gaiola que fica assim, turr, turr, turr. Peraí, eu tô aleijado? É o que ele pensa, uma maldade. Então você, mané, que tem passarinho na gaiola, que tem peixinho no aquário, tu devia ter um leão em casa. Pra um dia tu chegar em casa e dizer, meu Deus, não damasceno não, damasceno não, não como o sofá não damasceno, pelo amor de Deus, damasceno. É, você é isso que você merecia, ser um mané. Também tem uma coisa bacana de São Bernardo que é a seguinte, que Lula fez a sua história em São Bernardo. Dizem que Lula fez muito piquete em São Bernardo. Que diabos é piquete? Quem sabe o que é piquete? Eu não sei o que é piquete. Gente, a cidade ali perde de afimoreira. Um piquete é o que? Uma pica pequena? Eu não sei o que é piquete. Vamos ver aqui o que é piquete. Que diabo tem uma função pra você. Vê o que é piquete aí pra gente. Ah, meu Deus do céu. Sabe a ordem alfabética, né? O que é piquete? Também é São Bernardo e a terra de Henrique Castelli, Maísa. Quem vai dar uma opinião aqui sabe quem é, meu amigo? Quem é? Quem é? Adivinha quem é? Quem é? Que é Amy Winehouse. Ah, que é Amy Winehouse. Vai dar um recado pra gente. Amy, fala uma coisa pra mim. Quem mais te atrai na televisão brasileira atualmente, hein, Amy? Bem, eu gosto mesmo do quiabo, porque ele tem essa malemolência, essa ginga diferente. Além disso, eu nunca vejo a cara dele, porque ele usa máscara, então eu nunca vou cansar da cara dele. Além disso, ele é uma droga e eu adoro drogas, não é mesmo? É isso aí. E se aí quem é que ele é, o quiabo... A sociedade é dividida em castas, né? Isso é muito interessante. Se você é de uma casta, você não sai dela. Pro brasileiro não é tão difícil de entender isso, que de repente você, se você nascer muito pobre, você não vai conseguir mudar, né? Normalmente é difícil de mudar de casta no Brasil, não é? É verdade, rapaz. É muito difícil mesmo, viu? Então nós temos, por exemplo, os brâmanes, que são os nobres, os religiosos. Temos os chátreas, né? Que são quem os chátreas? Os guerreiros. Olha aí, temos os vaixias, que são os camponeses e comerciantes. Os sudras, que são os escravos e os dalets, que são os intocáveis, né? Os intocáveis, rapaz? Os intocáveis, os dalets. Ninguém encosta no escravo, rapaz? É, aí eu que tô com uma coceira no nariz aqui, eu tenho que cortar... O que que é isso? Ainda bem que meu nariz não é dalet. Ah, rapaz, eu não... Mas senão eu não conseguiria encostar. Dá limpadinho no busto também, rapaz. Dá limpadinho aqui, dá... É. Uma coisa aí. Agora, aqui no Brasil também, né? Imagina, a casta superior é composta de gente bonita, rica, famosa, que bota silicone nas coisas. Tem também a casta do meio, que seriam os ex-BBB, surfistas, vijês, lélésicos em geral. Aquela gostazinha lá que tá na praia lá. Exatamente. Também tem a casta mais baixa, que seriam os cambistas, os planelinhos, os flamenguistas, esses pessoal, assim. E os intocáveis também, né? Os intocáveis, que seriam quem, por exemplo? Torceda portuguesa, que você não vê, não toca, né? É, ninguém chega lá até ele. Ninguém chega até ele. Quem são eles? Agora, pessoal, ABC é o subúrbio de São Paulo. E tem o subúrbio do ABC, que ninguém fala, é bom falar. Um abraço pessoal de Rio Grande da Serra, onde rola aquela festa country. Também pro pessoal aí de Mauá, tem 412 mil habitantes, é uma das 50 maiores cidades do Brasil. É a capital da porcelana! Olha, que maravilha, rapaz. Que rock and roll, né? Muito rock and roll, a capital da porcelana, Mauá. E além disso, que Mauá, né? Meu irmão, que Mauá é isso, na verdade? Que Mauá, né? Muito bacana, essa é o que ela merece uma detector aqui sua. E aí